Podemos dizer que nós estamos aqui comemorando o primeiro dia de vida do Guilherme, porque ele, a família dele, todo mundo entendeu que ele praticamente nasceu de novo. Olha só a situação do pescoço dele. É um menino muito trabalhador, viu, Loares? É assistente de mercenaria, tava voltando de Goiânia pra cá pra senador Canedo. No meio do caminho ele viu uma linha. Sorte que ele viu. E foi uma guerra com essa linha, porque ele colocou as mãos e ele vai contar pra você a história. A moto tá aqui, o capacete também tá aqui na mão dele, pra vocês terem uma ideia, até essa cordinha aí quase que foi torada por essa linha chilena. Boa tarde, Guilherme. Muito bom ver você bem e você mesmo contando a sua história. Mas demorou pra voltar ao normal. O curso foi grande. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, o grande, vamos dizer assim, né, que Deus me devolveu a vida e me devolveu pra minha mãe, né? Um dia tão especial. Eu tava voltando ali, sentindo o senador Canedo ali na GO. Jardim que liga Jardim das Oliveiras, senador Canedo pra casa, por volta das 17h30 da tarde. Quando eu me deparei com a linha chilena atravessada no meio da GO. E nisso a linha bateu na altura do queixo e escorregou pro meu pescoço. No momento que eu freiei a moto, tava uns 70 por hora, eu tentei frear a moto e eu joguei a mão no meu pescoço pra tirar a linha. Eu não peguei a linha. Nisso ela começou a cortar. Na hora que ela cortou o meu pescoço eu me joguei da moto pra trás, pra tentar cair da moto. Mas não consegui ver ao chão. Foi quando a moto, Deus jogou a moto. Eu digo que não foi nem a moto. Deus lançou a moto pra fora da estrada. Ela bateu num acostamento e me derrubou. Nisso eu caí no chão com a mão no pescoço, achando que tinha me degolado. Caí gritando no chão por causa da dor. E veio dois casais. Eu falo que Deus livrou eu e livrou os dois casais, né? Tava vindo atrás de mim de moto. E se fosse os dois eu creia que poderia ter sido até pior. Nisso eu coloquei a mão, o casal me ajudou a levantar. Quebrou a minha moto na hora da queda. Não sofri nenhuma escoriação. Acho que Deus no momento me deitou no chão, né? Que graças a Deus não degolou, não aconteceu nada de grave. Foi apenas o capacete. E olha, pra vocês verem aqui, o capacete é material bem duro. Olha aqui onde a linha entrou, ó. Isso aqui. E daí fez o quê? Daí ela cerrou a trava que tava de segurança, que tava no meu pescoço. Fui cortando, fatiando a trava. E por ela prender aqui, ela não deslizou sobre o meu pescoço. Então ali ela não... Na hora que eu me joguei pra trás e não consegui cair da moto, ela começou a deslizar assim no meu pescoço. E não cortou só uma região. Pegou tanto aqui na região da minha artéria aqui, na minha catreia, na minha garganta. Quantos anos você tem, Guilherme? Tenho 19 anos. É uma criança, né, Aloares? Que quase teve a vida aí destruída por isso. A mãe tá ali, dá um tchau. Mãe, chega aqui, chega mais perto aqui. Fala no microfone com teu filho. Nasceu de novo? Boa tarde, Aloares. Meu filho nasceu de novo. Você sentiu um pressentimento à tarde? Foi pra igreja? Sim, fui pra igreja. Chorei, repreendendo o espírito de morte na vida do meu filho, que hoje era pra mim estar enterrando o meu filho. E Deus me devolveu por uma irresponsabilidade de pessoas que sabem que essa linha mata, que tira a vida, desintera a família da gente. Hoje era pra mim estar chorando por causa de você, irresponsável, que tava soltando pipa com linha chileno. Olha a situação do pescoço do meu filho, Aloares. Hoje era pra mim estar chorando o caixão do meu filho, mas eu louvo ao meu senhor, que eu sirvo, que dê o livramento pro meu filho. A senhora acha que tá passando a hora aí de prender os responsáveis? Se for a criança, se for o menor, o pai é o responsável ir pra cadeia. Sim, o pai tem que se responsabilizar pelos atos do filho, porque o pai que cuida, o pai que olha. Então, assim, eles têm que se responsabilizarem. Porque hoje era pro meu filho estar morto e os deles estavam vivos. Então, os pais têm que cuidar dessas crianças. Às vezes, Jaqueline, não é nem criança, é adulto mesmo que fica soltando essas pipas. Já sabe desses casos, né, Aloares? É tenso, é triste, todo ano a mesma coisa. Começa a chegar perto de julho, começa tudo de novo, a Guarda Civil Metropolitana faz um trabalho brilhante. Mas aí parta a conscientização de cada um, não é mesmo, Aloares?